Agora todo cuidado é pouco. A CME deixou aberto nesse final de semana um gap que pode levar o preço do Bitcoin a cair até a região dos 17 mil dólares. Eu vou mostrar para você esse gap e a gente vai ver também aqui juntos nesse vídeo alguns níveis bem importantes que o Bitcoin pode atingir em uma possível correção. Então, fique ligado aí! Bom, como sempre, vou entrar aqui no gráfico de 4 horas para ver o que está acontecendo. O Bitcoin, então, sofreu esse dump na última quinta-feira e voltou a se recuperar aqui no final de semana, já atingindo essa região dos 18.600, que vai ser uma região muito importante o Bitcoin romper aqui agora, porque como a gente pode ver aqui, o Bitcoin teve uma resistência aqui a partir do dia 20 de novembro, que ele não conseguia romper, demorou cerca aqui de 4 dias para poder romper essa região dos 8.600. Então, o volume aqui, na minha opinião, no final de semana foi muito baixo, não gostei do volume, então, por isso, não fiz nenhum tipo de operação aqui no rompimento, achei que podia ser algum tipo de fake-out, enfim, decidi não entrar. Mas vamos olhar aqui algumas médias móveis, então, eu gosto muito das médias móveis aqui exponenciais de 20 e 50 períodos aqui, então, no gráfico de 4 horas, como a gente pode ver, o Bitcoin voltou aqui a fazer um movimento mais bullish, né? Então, seria bem importante o Bitcoin ficar acima dessas médias aqui. Se a gente for no gráfico de 1 hora aqui, a média móvel aqui de 20 períodos aqui, de 20 horas, então, está servindo como um suporte Bitcoin, tá? Então, isso aqui seria bem interessante que o Bitcoin continuasse nesse padrão aqui, tendo um suporte nessa média móvel aqui exponencial de 20 períodos, então, de 20 horas, né? Mas vou mostrar para você aqui alguns níveis do Bitcoin, bem importante a gente ficar atento aqui, porque agora com esse gap da SME, a gente tem que ficar bastante preocupado, tá? Porque tem níveis muito mais abaixo que a gente pode atingir, inclusive, tem bastante comentário aqui, pessoal falando do gap de 9.600, que está aberto ainda, então, vou mostrar alguns níveis que são importantes a gente ficar atento. Mas antes disso, não se esqueça de apoiar o canal, é super fácil, deixa o seu like, se inscreva e ative todas as notificações para você não perder nenhum vídeo. Bom, então, estou aqui no gráfico da SME, como a gente pode ver, ficou esse gap aqui aberto dos 17 mil dólares, até aqui a região dos 18.200, tá? Então, é importante a gente ficar atento, 18.270, tá? Mais ou menos, 270, 280, é importante ficar atento nesse nível aqui. Se o Bitcoin começar a cair para se aproximar, aqui na minha opinião, dos 8.300, a gente pode ver esse gap sendo fechado de forma muito rápida aqui, tá? Então, é importante a gente ficar atento. Então, esse gap acontece de novo quando a SME, ela fecha lá na sexta-feira e abre agora na segunda-feira, tá? Então, fica aberto aqui, geralmente, 90% de chance desse gap ser fechado em algum momento, tá? E quando eu falo em algum momento, em algum momento mesmo, porque isso pode demorar alguns dias, pode demorar alguns meses, tá? Vou mostrar aqui no gráfico daqui a pouquinho. A gente tem também aqui um gap que não foi fechado na região dos 9.600, tá? Eu vou comentar sobre esse nível dos 9.600 também aqui, que é um nível bem importante, que o Bitcoin ainda pode buscar esse nível aqui também, tá? Então, é importante ficar atento com esses níveis, vou mostrar daqui a pouquinho aqui no gráfico, tá bom? Então, teve outro gap aqui que o Bitcoin fechou, né? Nos 11.795, esse último estava aberto aqui, ele fechou, na verdade, aqui em agosto, ele acabou fechando esse gap, ficou aberto aqui, então eu posso excluir também, tá? E, como a gente pode ver aqui, esses gaps costumam ser fechados uma hora ou outra, tá? Então, aqui a gente pode ver, ó, março, março de 2020 aqui agora, ficou esse gapzinho aberto aqui, né? E o Bitcoin acabou fechando aqui, ó, né? Fechou o gap. Então, às vezes o Bitcoin sobe, ele sobe só para fechar o gap e volta, entendeu? Isso que é interessante, a gente pode ver no gráfico. Aqui também ficou outro gap aqui, ó, o Bitcoin foi lá buscar o gap, ó, fechou o gap. Exatamente aqui, ele vai lá e busca e fecha o gap. Então, isso é 90% de chance de fechar. Aqui a gente tem esse gap dos 9.600 aqui que não foi fechado, né? Mas ele pode, em algum momento, ser fechado também, tá? Então, é importante ficar atento, o Bitcoin pode querer buscar aqui os 17.000 só para fechar esse gap. Isso pode acontecer em alguns dias, pode acontecer daqui a um mês, por exemplo. Então, é importante ficar atento porque, para mim aqui, se o Bitcoin começar a cair abaixo dos 8.300, esse gap pode ser fechado. E se você encontrar uma oportunidade de trade agora com gap da SME, na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para essa página, onde você encontra todos os bônus para as principais corretoras. A Bybit, por exemplo, está dando até 610 dólares de bônus. Basta você clicar nesse link aqui, preencher o seu cadastro, mas não se esqueça que isso aqui é só para traders com bastante experiência. E o vídeo anterior do meu canal recebeu 280 likes. Pessoal, muito obrigado. Se você quiser apoiar esse canal, basta deixar o seu like, eu vou ficar muito feliz mesmo. E como a gente está falando desse cenário de queda aqui, então, do Bitcoin, eu vou mostrar para você alguns níveis bem importantes, porque eu quero que ninguém nesse canal aqui seja pego de surpresa, caso o Bitcoin atingir aqui níveis ainda mais baixos, tá? Conforme mostrei nesse vídeo aqui de preço e evolução parabólica do Bitcoin, eu peço que você assista esse vídeo se você não assistiu ainda, eu falei que o Bitcoin poderia aqui testar essa região aqui do ponto 3, dessa base 3, que é essa região dos 13.880, tá? Por que essa região aqui? Por alguns motivos, né? Vou mostrar para você aqui. Por dois motivos na minha opinião, na verdade. Primeiro, essa região aqui é a região que o Bitcoin, que é o último topo, que o Bitcoin atingiu aqui nos 13.880, nessa curva parabólica aqui no interior. Então, o Bitcoin poderia voltar a testar essa região aqui. O segundo motivo, pessoal, que eu queria mostrar para você aqui também, se a gente olhar esse gráfico aqui, da evolução do preço do Bitcoin histórico aqui, nesse gráfico, o Bitcoin, aqui no passado, lá em 2017, eu potei aqui a média móvel exponencial de 20 semanas aqui nesse gráfico. A gente pode ver que o Bitcoin pode testar essa região aqui, ele testou, na verdade, várias vezes aqui, essa média móvel de 20 semanas. Ele subiu, caiu, testou a média móvel de 20 semanas. Subiu, testou a média de 20 semanas. Aqui de novo, subiu, testou a média de 20 semanas exponenciais. Então, esse indicador é muito importante te acompanhar. E se a gente olhar aqui, por exemplo, nesse exato momento aqui, essa média exponencial, ela está aqui. Essa média móvel exponencial de 20 semanas, ela está aqui hoje em 13 mil dólares. Possivelmente, daqui a alguns dias, a gente vai estar aqui pelo menos na região dos 13.500. Então, isso aqui pode subir rapidamente nessa região dos 13.500, mais ou menos. Isso pode acontecer. E o Bitcoin querer encontrar essa média móvel de 20 semanas. Isso aqui pode acontecer. Esse é o primeiro motivo, na minha opinião, por que o Bitcoin pode cair para esse indicador aqui. O outro motivo que a gente tem aqui para a gente poder ver, seria esse aqui. Vou tentar abrir o gráfico para a gente poder ver. Se a gente puxar aqui, então, a partir desse gráfico diário, que a gente pode fazer no diário, semanal, como você preferir. Se a gente pegar aqui e fazer uma retração Fibonacci, desde esse fundo aqui que o Bitcoin fez, até aqui esse topo, a gente pode ver que a região aqui, essa região do Golden Pocket, essa região aqui é muito importante, essa região dos 13.500 dólares, mais ou menos. Então, o Bitcoin poderia cair pelo menos 13.500 dólares. Se ele passar aqui, obviamente, ele poderia testar aqui os 13.880, mas cair um pouquinho mais. Para mim, essa região dos 13.500 dólares aqui não é uma região que a gente tem que descartar. Mas por que essa região aqui do Golden Pocket? Porque se a gente olhar aqui, pessoal, esse Golden Pocket na retração Fibonacci, ela é muito importante. Se a gente fizer aqui uma análise, o Bitcoin, essa retração aqui desse topo, a gente pode ver que o Bitcoin, ele vai aqui testar de novo essa região do Golden Pocket. Quando a gente viu aqui, esse topo aqui, o segundo topo histórico do Bitcoin aqui ele fez, 13.880, foi exatamente no Golden Pocket. Então, 13.880 aqui foi o Golden Pocket nessa região. Agora, o próximo Golden Pocket aqui nessa próxima retração é essa região dos 13.500 dólares. E vou mostrar para você algo mais aqui ainda. Porque a gente tem esse outro gap, conforme mostrei o outro gap aqui do... O gap dos 9.600, que está aqui, esse gapzinho aqui. Então, esse gap aqui também, ele faz parte de um outro Golden Pocket, pessoal, que eu vou mostrar aqui agora nesse gráfico aqui. Eu não quero assustar ninguém, mas é importante ficar atento com esses níveis, porque para você não pegar surpresa. Então, se a gente pegar aqui no gráfico diário, a gente fizer uma retração desde a região do Corona aqui, vamos puxar aqui o Fibonacci, para a gente poder ver para onde vai o Golden Pocket nessa retração aqui. Vou só posicionar para a gente poder ver melhor aqui. Se a gente fizer essa retração aqui, então, desse fundo do Corona aqui, até esse topo que a gente teve aqui agora, o último topo, a gente pode ver aqui que tem o Bitcoin, o Golden Pocket dessa região, que está exatamente aqui, nesse nível aqui dos 9.800 até aqui os 9.200. Então, poderia fechar esse gap da CME anterior, nessa região aqui, pessoal. Então, isso aqui não estou descartando, isso aqui é importante a gente ficar atento. Inclusive, se a gente fizer aqui uma retração do Fibonacci aqui, a gente pode ver que, como esses níveis aqui batem exatamente aqui, como a gente pode ver, olha só, esses níveis aqui estão batendo muito, 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 muito em cima. Aqui esse nível 23.6%, aqui a gente tem uma resistência, um suporte, aqui também no 38.2%, a gente tem também aqui uma resistência, um suporte, o Bitcoin ficou aqui batalhando essa região, e aqui também no 50%. Então, para mim, o Golden Pocket aqui também poderia, o Bitcoin poderia voltar a testar essa região aqui também. Então, eu não estou descartando isso aqui. E se a gente voltar aqui a fazer, de novo essa retração aqui, desse último fundo aqui, a gente pode ver o seguinte, também tem outros níveis aqui, que o Bitcoin também está aqui exatamente em cima. Então, aqui o nível do 38.2%, o Bitcoin pode voltar, está em cima exatamente dos níveis que o Bitcoin teve resistência e suportes. A gente pode ver aqui, esse Golden Pocket aqui dos 13.880, também, eu acho que é bem provável do Bitcoin, em algum momento aqui, tentar fechar essa região. Então, esse vídeo aqui não é para assustar ninguém, eu só quero mostrar esses níveis aqui, porque a gente tem que ficar bastante atento, está coincidindo aqui, por exemplo, com esse nível aqui dos 13.880, que o Bitcoin poderia, aqui na média móvel de 20 semanas aqui, média móvel experiencial de 20 semanas. Então, de novo, o Bitcoin já testou, já testou essas médias móveis aqui de 20 semanas exponenciais. Então, no passado, testava bastante, que a gente pode ver, isso aqui não foi só uma, duas vezes, foi uma, duas, três, quatro vezes, pelo menos aqui, nesse outro prazo. Tem mais aqui no passado também testando. Então, é importante ficar atento com esses níveis, com esses indicadores, porque eles podem mostrar para onde o Bitcoin pode voltar, porque o preço, na minha opinião, ainda está bastante esticado, ele pode ter uma correção ainda maior aqui, pelo menos para essa região aqui dos 13.880, eu acredito que isso possa acontecer. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer com o preço, mas é um cenário bastante possível e é importante que você fique atento aí, tá bom? Então, eu não quero me prolongar muito aqui no vídeo de hoje, o vídeo de hoje foi esse, se você gostou, então, deixa o seu like, ativa todas as notificações para você não perder um vídeo e eu vejo você, então, muito em breve. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho